Em situações que a única solução é se desprender delas Aqui a gente tá falando de proteção espiritual, sim Olá, estrelas do signo de aquário! Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde eu trago mensagens da espiritualidade Utilizando o tarô e o baralho cigano As mensagens aqui são canalizadas e intuitivas Então é importante que você fique até o final do vídeo Porque ela pode vir fragmentada em várias partes desse vídeo Só pega aquilo que ressoar com você O que não for seu, não se preocupa Deixa que é de outra pessoa Eu também quero pedir que você já deixe seu like Se não for inscrito, inscreva-se Se quiser se tornar membro, é aqui o botãozinho E o like é muito, muito importante Também quero que você comente comigo o que ressoou No final do vídeo, a gente faz os decretos e as considerações finais Eu tenho dois recadinhos pra passar pra vocês Muito importante, então não adianta esse vídeo, ok? Recado número 1 Está chegando o aniversário de Ganesha E as pré-comemorações começam no dia 9 do 9 A gente sempre faz, assim como na Índia, os 10 dias de devoção Então dia 9 é o primeiro dia, dia 19 é o ritual final Nesses 10 dias, todos os dias, às 9 horas da manhã Aqui no Youtube eu vou fazer o Pudia, que são lives Onde eu vou contar as histórias de Ganesha A gente vai cantar pra Ganesha, a gente vai devotar pra gente pulsar essa energia Pro no dia 19, quando ele vier à terra, a gente receber as nossas bênçãos É importante dizer que essas lives, elas são lives pra gente se conectar Tem muita gente que tá me perguntando Me perguntam o que Ganesha gosta, como cultuar, como dar os banhos, como fazer o ritual E pra ajudar essas pessoas, pra que isso fique mais claro Eu fiz um pequeno curso, onde eu coloco todo o conhecimento que eu tenho Então são vídeos ensinando os mantras, devoção, conexão Tem mantra pra você acompanhar, tá tudo ali Tudo que eu fiz durante anos, que eu descobri, que eu aprendi Que eu recebi, eu coloquei nesse pequeno curso Que é baratinho, 108 reais Que eu aconselho que você participe se você quiser se aprofundar ainda mais Esse curso, ele tem todo o material gravado As lives vão ser abertas pra todo mundo Só que o ritual do dia 19, ele é fechado Então se você quiser fazer o ritual junto Você vai ter que fazer essas devoções Você vai ter que se preparar pra isso Você vai ter que saber o que fazer pra agradar a Ganesha E aí então, no dia 19, eu vou fazer um pude aqui aberto pra todo mundo Mas o ritual é fechado E você vai poder fazer junto comigo ou assistir o vídeo E depois fazer quando você puder, no seu tempo, nessa hora Desde que seja no dia 19, ok? Também, pra quem se juntar nessa jornada devocional à Ganesha A gente vai ter um grupo no WhatsApp Onde, aliás, já tem gente, tá? Eu tô divulgando aqui, mas ele já tá sendo divulgado E esse grupo no WhatsApp é onde eu vou tirar toda a dúvida de vocês Vocês vão poder falar entre vocês E enfim, ok? Então, recado dado Resumindo Do dia 9 Que é um portal Começa num portal Esse portal é super importante Porque o portal 9-9 Ele é um portal de finalização de ciclo Ele nos prepara pra novos ciclos Então, começar uma jornada devocional Deixando pra trás Tudo aquilo que nada mais presta na sua vida E estar pronto pra abrir um novo caminho Uma vida abençoada com Ganesha É uma época muito, muito, muito poderosa E é um chaturte muito, muito poderoso São raros os chaturteis Que começam num portal Muito raros Então, eu aconselharia você Acompanhar aqui Participar disso Se você quiser dar uma olhada aqui no canal Tem playlist chaturteis E você vai ver os depoimentos E a quantidade de bênçãos Que as pessoas recebem Fazendo a jornada Fazendo a devoção aqui Tá bom? Se você não puder ou não quiser Participar Desse grupo fechado Não deixe de participar Das lives Ok? Ganesha é um Deus muito generoso E entrega seu coração pra ele Que é o que precisa Tá? Então, vamos lá Para Aquário Através da minha presença divina Eu sou aqui e agora Eu apelo a espiritualidade maior Na luz e no amor Que me torne um canal E eu consiga transmitir com clareza A verdade Respeito e amor A mensagem para Aquário Gratidão Por favor A gente abre um jogo com Deus cornudo Ou cornífero Ou chifrudo E ele representa a nossa força vital Ele representa a energia Yang A energia conquistadora A força de transformação Então, aqui está me trazendo Já um período Onde a sua energia vai estar a seu favor Você vai conseguir Colocar a energia Aquário Onde você precisa Vai retomar a sua energia Então, para algumas pessoas Que possam estar cansados Desiludidos Desmotivados Eles estão falando sobre A sensação de ficar dando bola na trave De nunca conseguir chegar Onde você gostaria Eles estão falando sobre uma coisa De você se empenhar E observar a pessoa se empenhando Muito menos E dando sorte Aqui está dizendo que Todas essas suas frustrações Elas estão terminando A sua força está vindo E essa força Ela vem através da sabedoria Porque aqui a gente tem Você segurando a serpente Que representa a sabedoria O conhecimento E é uma carta que tem estrelas Que fala de sonhos Então, é uma energia De não desanima Agora você está com a faca e o queijo Na mão, digamos assim Para fazer as coisas darem certo Na sua vida É um período Que você vai conseguir Ter energia Para mudar a sua vida Para algumas pessoas Eles estão falando Sobre retomada de vitalidade Aí eu não sei se essa vitalidade É cura De alguma De alguma De alguma De alguma enfermidade Que pode ser Física Mental Pode ser espiritual Pode ser emocional Mas aqui Você retoma O poder E a força Tá? O que mais? Por favor O que mais? Por favor Olha que lindo A vela E a carta da ânsia Aqui está me mostrando Que você alcança Um grau de entendimento Das situações da sua vida Que naturalmente Faz você se desprender Daquilo que roubava Sua energia E consegue Através dessa Essa carta Ela fala de iluminação É esse entendimento Né? Então A carta da ânsia Fala do desprendimento Necessário Que vem através Da sabedoria Para que você possa Colocar sua energia Naquilo que deve ser Colocado de fato Então Aqui a gente está falando Sobre Tomada de decisões É Onde você Enxerga Que tem situações Que a única solução É se desprender delas É abrir mão É É Deixar para trás É Sair disso E é interessante Que a gente está entrando Né? Próximo Próximo Desse portal 9-9 Então Aproveitar também Essa energia De De finalização De ciclos Mesmo Sabe? É Aqui É muito doido Porque se você olhar A posição das cargas Você vai ver A carta da iluminação Ela está Aqui para vocês Está como se fosse Para frente Né? Só que é invertido Então ela estaria olhando Para trás Então o que que é? Você está iluminando O seu passado Para alcançar O desprendimento Que aqui está indo Para frente Só que é invertido Através da sabedoria Então você olha Para trás Enxerga o que você Precisa Aonde você Perdeu o poder O que que estava Minando as suas forças O que que estava Te deixando Para baixo Para você olhar Para frente E caminhar Com sabedoria E a carta Está de frente Ou seja Ele não está Nem olhando Para o passado Nem olhando Para o futuro Ele está Nesse momento Retomando a força Então você olha Para o seu passado E entende Quanto da sua energia Foi perdida Foi sugada Foi desprendida Ou numa situação Emocional Ou num relacionamento Ou numa falta De cuidado Consigo mesmo Ou numa Numa empresa Numa sociedade Eu não sei Tem alguma coisa Que você vai perceber O quanto de energia Foi sugado de você E aí Com esse entendimento Você consegue olhar Para o futuro E falar Bom Eu só consigo andar Eu só consigo ir para frente Eu só consigo Me libertar Retomar o meu poder Se eu me destreender disso Para alguém Eles estão falando De um relacionamento Que não vai para frente Sabe? Que você Eu não sei Se esse é um relacionamento Profissional Ou emocional Mas é uma coisa De tipo Você gastar Tanta energia A coisa não dá certo E gasta energia A coisa não dá certo Sabe? Você se doa E não recebe isso De volta No trabalho Você pode se doar E não ter reconhecimento Não ganhar dinheiro Ter alguém Que fez muito menos Mas que tem um lobby Que é amiguinho De amiguinho Que vai e toma Seu lugar Lugar que pelo esforço E por direito Seria teu Sabe? Pode ser num relacionamento Onde você Espera que a pessoa Corresponda A tudo aquilo Que você faz E que não corresponde Ou é aqueles relacionamentos Onde você É passivo No sentido De aceitar Tudo que acontece Para tentar manter Para tentar criar Uma relação Que pode ser Aquelas pessoas Que ficam com você Depois some Depois volta E você aceita E você imagina Que milagrosamente É... Vai mudar Sabe? Pode ser Um relacionamento familiar Também Que esteja te sugando Que você Vai contra A... Aquilo que você pensa Aquilo que sente Porque você corresponde Às expectativas Ou da sua mãe Ou do seu pai Ou de que ensinaram Para você Que isso já vem Enfim Tem uma coisa De você enxergar É... Que não dá mais E esse enxergar É o que vai fazer Você se desprender Porque é o fim Das esperanças De que isso dê certo Você vai encontrar O fim das esperanças Mas isso é uma benção Na sua vida É realmente Uma benção Na sua vida Porque a sabedoria Ela vem Do entendimento E da vivência Se não é só Pensamento Entende? Então Se há Um... 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 Um momento De ação Da sua vida A ação é Desprenda-se Deixa Abandona Se liberta É... Abre mão Abre mão Vamos dar uma olhada aqui O que mais? Quando você abre mão A sua energia Para de ser sugada Tipo É um ralo Na sua vida Essa situação Ou essas pessoas Ou... Enfim Encaixa aí Na sua vida Aonde? Por favor O que mais? Aquário Por favor Aquário Por favor Para aquário Caiu muito Não vou aceitar Saiu a lua Em um oito De copas Aqui Tá me falando É... A lua Ela fala De situações Ocultas De coisas Que a gente Não tá enxergando Mas ela também Fala de intuição Então sabe É... Aquela sensação De... Tem alguma coisa Ali que eu não tô vendo É... Mas que você Não quer mexer Você não quer enxergar Na verdade Porque se você enxergar Você vai ter que tomar Uma atitude E aí então Você entra Num estado De apatia Esse oito De copas Esse oito De taças Ele é uma carta Muito zoada Pra mim Pelo menos É... Eu enxergo Ela muito Aquele estado Em que a gente Já se envenenou Saiu Na tiragem De domingo É... Uma coisa Meio parecida Assim Então é uma situação Em que você Já perdeu As esperanças Já se envenenou Já tá... Você parou De sentir Sabe Socorro Não estou sentindo Nada É quando você Entra nesse estado De apatia E é muito difícil Sair disso É muito difícil Sair Porque Quando a gente Chega nesse estado Desculpa aí o barulho É porque você Já jogou Tanta energia Que chega um momento Que você fala Nossa Mas eu vou Desistir agora Depois de tudo Que eu fiz Sim Porque fez demais E... E o aprendizado Tá relacionado A você entender Que você não precisava Ter feito um terço Porque já tava Escancarado Que a coisa Não ia mudar Mas faz parte Do aprendizado A gente também Parar de romantizar As situações Ou as pessoas A gente enxergar A realidade É muito difícil Principalmente Se a gente Quer viver Uma situação Com uma pessoa Ou num trabalho Que a gente Que é a nossa expectativa Mas que não é a realidade Então Esse abrir mão É esse desistir agora É vendo o aprendizado De você não fazer isso De novo com você De você entender Que se tem Essa coisa esquisita Se você tá dando 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 E recebendo migalha Profissional Emocional Enfim Amigos Também Sabe A gente pode estar falando De pessoas Que a gente ama Que são amigos nossos Ou que a gente Considera muito Mas que te Que te dá nada Que na hora Que você precisa Não existe Tem essa coisa De De chegar De aceitar Não dá mais Você precisa Olhar pra isso Aprender A não repetir isso Na sua vida Tem lutas Que não valem a pena Tem lutas Que a gente Luta 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 Desgasta E não sai Do lugar Então aqui Esse oito De copas É você Perceber Que você Tá empurrando Com a barriga Pra não Porque não Quer enxergar Que não vai E não vai ter saída Que a coisa Não vai melhorar Então quando você Tem essa Essa clareza Você Realmente consegue Se desprender Porque você Vai optar Em continuar Vivendo desse jeito De mal a pior Vamos dizer assim Ou romper Com isso E se abrir Pro novo Porque o novo Vai vir O que mais Por favor Aquário Estou falando Que pra alguém Essa questão Profissional É profissional E tem a ver Com você Ficar tentando Repetir fórmulas Ou tentando Se adequar A situações Onde aquilo Não ressoa Pra você E você Tentou 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 E não deu certo Então assim Se isso é Uma coisa Que você Tá empreendendo E isso deve ser Bem específico Tá falando Pra você Olhar E ver O que você Pode fazer De diferente Que não é Aquilo que você Já vem tentando É mexer Na estrutura Da coisa Mesmo Tá Ah mas eu aprendi Que é assim Beleza Assim não tá dando certo O que você Pode fazer O que você pode mudar O que você pode deixar De lado Ah vou dar um exemplo Besta Tá Bom eu aprendi Que a gente tem que Sei lá Eu quero fazer O meu instagram Crescer Ah então eu aprendi Que eu tenho que fazer Tantos posts por dia Não sei quantos rios E mais caixinha disso E não sei o que Daquilo e daqui do outro E aí você tá repetindo Fórmulas Que não se encaixam Com a sua realidade O que você pode fazer Que seja seu E que Que não tenha a ver Com aquilo que você aprendeu Que não tá dando certo Tá Tô dando um exemplo Besta Mas é pra você entender Ah bom Beleza O que é meu O meu é fazer diferente É sei lá Eu vou abrir Uma live por semana Pra bater papo Com as pessoas Sei lá Vou falar sobre mim E como é que eu cheguei Nesse lugar É Enfim Tem uma coisa De você Colocar autenticidade Na parada Ser autêntico E E E E olhar Que as vezes É Como é que é As vezes O arquétipo Que você tá usando Não serve mais Pra você Foi talvez Criado Por O Enfim Não serve mais Pra você E que você tem que Trazer a sua autenticidade Então Se você Tá vivendo uma coisa E você tá falando É esse arquétipo Ou essa personalidade Eu não sei direito Não tô entendendo direito Mas eu acho Que vai ressoar É Ser você mesmo Isso Inclusive Se você tiver que mudar O O O O O arquétipo Que você usa Ou a A forma Como você Se Se posiciona Eu não sei Tá A carta Da Papisa Aqui Trazendo Proteção Espiritual E pra Alguns De vocês Isso é uma Revelação Eu vou Confirmar Tá Porque papisa Com lua Me traz Uma coisa De Uma energia É Em volta Da sua vida Que não deveria Tá Ali Tá Deixa eu ver Por favor O enforcado A avareza Nossa Saiu um monte Agora eu comecei a aceitar Vou aceitar Magnificência O triunfo E a Ressurreição Então Aqui Tá me mostrando É O fim de um período De turbulência Tá É Um período De 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 perdas Financeiras É De Pouco Resultado E Muito Trabalho Tá É De 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 Tá pensando Dentro De uma Caixa Porque o Enforcado Ele também Tá pensando Dentro da Caixa O Enforcado Combina Muito Com essa Energia Do Oito De Copas Aqui Tipo De Tô Preso Continuo Enxergando A Mesma Coisa Todos Os Dias A Mesma Coisa Eu tô Preso Dentro Dessa Caixa Sabe É A Carta Da Magnificência Ela Ela Fala Do Engano De Você De Você Não Encher Você Tá Lutando Por Uma Coisa Grandiosa Fazendo As Mesmas Coisas Que Fazia Antes E Tendo Os Mesmos Resultados E Continuando Achando Que Aquele Caminho Vai Te Levar Pro Sucesso Então Aqui A Carta Do Carmo Tá Falando Muda 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 Abandona Se Isso For Profissional Tem Muito Uma Coisa De Busca Sua Autenticidade Abandona Fórmulas Prontas Enxerga Quem É Você De Verdade Porque A Carta Da Ressurreição Ela Tá Trazendo Um Renascimento O Carro Tá Falando Um Outro Caminho Renasce Aí Muda Abandona Uma Situação E Tenha Coragem De Mostrar Esse Novo Porque Você Não Tem O Que Perder Na Verdade Porque Não Tá Dando Certo Então Se Não Tá Dando Certo Não Tem O Que Você Perder É Se Esse Novo Caminho Autêntico Na Sua Cabeça É Um Risco Você Já Não Tem Já Não Tá Ganhando Muito Entende Então Você Arriscar Fazer Diferente É A Saída Tá Vou pegar Aqui O Caralho Cigano Vamos Lá Por Favor Para Clarear Vamos Clarear Por Favor Para Aquário Se bem Que eles Estão Falando Que Eu Não Estou Entendendo Mas Quem Sabe Tá Ressoando Mas Eu Não Estou Entendendo Olha Aquário Peixes Já Gostei Já Gostei Não Sei Pra Onde Vai Não Sei O Que Eu Não Sei Pra Onde Vou Não Sei Com Quem Eu Vou Só Sei Que Eu Não Vou Por Ali Entende Os Peixes Tá Falando Pra Você Esse Mesmo Que você Não saiba Pra Onde Você Tá Indo Saber De Onde Você Tá Vindo E O Que Você Não Quer Vai Te Trazer Dinheiro Prosperidade Sucesso Abundância Porque Peixes É A Carta Tudo De Bom Ela Representa É O O fluxo Natural Do Dinheiro Ela Representa Prosperidade Ela Representa A Frutificação Ela Representa Abundância Ela Representa Sorte Sabe Ela Representa Segurança A Estabilidade Aqui Tem A Ver Com A Carta Também Tem A Ver Com Possíveis Convites É Novos Novas É Você Saindo Disso Trazendo Essa Autenticidade É Você Vai 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 Ter Parcerias Ou Convites Ou Coisas Chegando Até Você Que Vai Trazer Essa Abundância Essa Riqueza Essa Prosperidade Se Isso Aqui For Emocional Também A Chegada De Uma Pessoa Na Sua Vida Tá Ou Uma Mensagem De Uma Pessoa Mas Vão Ver Por Favor Essa Carta Vamos Clarear Essa Carta Por Favor Então Pra Alguns De Vocês Essa Carta Ela Representa Tanto Uma Notícia Caixão Ele Fala De Fins De Terminos Então Pra Algumas Pessoas Que Estão Completamente Apáticas E Não Conseguem Tomar Decisão O Universo Vai Tomar Por Você Então Pra Algumas Pessoas Todo Esse Processo De Transformação De Olhar De Enxergar De Retomar Seu Poder Vai Vim Na Porrada Vai Vim Porque Você Não Tem Força Pra Andar E Aqui A Gente Tá Falando De Proteção Espiritual Sim Então O Mundo Vai Tomar Uma Atitude Pra Você Então Assim Pode Sim Ser Uma Demissão Pode Sim Ser Um Rompimento Pode Sim Ser Aquela Pessoa Que Você Tá Investindo 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 Que Te Chama De Vez Em Quando Quando A Agenda Não Cheia Que Vive Tem Alguma Coisa Que Chega Até Você Que Dá Esse Gatilho Pra Quem Tá Amortecido Quem Tá Que Não Tem A Coragem De Dar O Gatilho Então Esse Gatilho Ele Vai Acontecer Se Você Ou Você Faz Você Mesmo E Sai Com Mais Poder Ou Você Recebe E Vai Ter Que Rebolar Pra Resgatar Mas Tem Aqui Um Rompimento Sim E Pra Alguns De Vocês É A Chegada De É Uma Notícia Descoberta Alguma Coisa Que Você Descobre Que É O Gatilho Que Você Precisava Por Exemplo Pô Tô Descobrindo Eu Tô Aqui Sei Lá Você Recebe Uma Notícia Você Tá Lá Concorrendo Por Uma Promoção Ou Um Cargo Com Mais Responsabilidade Enfim Aí Você Descobre Recebe A Notícia Que Você Não Passou E Essa Coisa De Tipo Chega Entende É Ou Você Tá Vivendo Um Relacionamento Tá Começando Tá Investindo Aqueles Relacionamentos Que Vai Não Vai Capenga E Aí Você Descobre Que A Pessoa Tá Saindo Com Outra Pessoa Aí Você Vai Chega Tem Alguma Coisa Que Chega Até Você Que Você Fala Chega Entende Tá E Isso Vai Abrir Caminho Para Você Não Importa É Esse Desprendimento Vai Acontecer Na Sua Vida Você Vai Sair Para Algo Melhor Aquelas Coisas Assim Se For Numa Situação Que Te Pegue De Surpresa Na Verdade Não É Completamente Surpresa Porque Aqui Você Sabe Que A Coisa Não É Como Você Imagina Você Só Não Quer Enxergar Né Esse Chega Que Tá Abrindo Caminhos Pra Você Tá Tá Abrindo Caminhos Vou tirar Então Mais uma Carta Só Para Finalizar E Aí A A A Carta Por Favor Pra Complementar Finalizar Considerações Finais A Carta Do Forasteiro Eu Vou Deixar Vocês Olharem Porque Essa Carta Ela É Muito Simbólica Pra Tudo Isso Que Tá Acontecendo Você Percebe Que É Uma Criança Olhando Através De Um Portão As luzes e as cores E uma vida colorida lá Essa criança Ela não tá Presa Ela 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 acha que ela tá presa Então ela Ela tá enxergando a vida que ela quer viver Mas ela tá do lado de cá do portão Ela não tá Fazendo nada Pra conquistar isso E ela se sente presa numa situação E aí aqui a gente tem de novo A sensação de estar preso De enxergar o que você quer Mas a coisa não tá dando Por quê? Porque você acha que você Tá preso nessa situação É... como dizer isso? Você precisa abrir esse portão Você precisa dar um passo Você precisa olhar pra frente E largar tudo isso no passado Tudo isso que faz você sonhar Com um futuro Que você não está vivendo nessa realidade É... você tem que largar e falar Bom, essa realidade aqui de trás desse portão Eu não vou conseguir Esse futuro que eu desejo Seja profissional Seja amoroso É... isso que você quer alcançar Tá do outro lado do portão Então essa situação que você tá vivendo Ela não vai alcançar E olha, a gente tá falando de... 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 quando a gente... quando tem as cores Nas cartas e é muito colorido Isso representa... é... alegria Representa... é... coisas boas As cartas escuras Elas falam da escuridão interna Então a luz Ela é a prisma colorido Então... é pra onde você tem que caminhar Aquário Percebe? O arco-íris tá ali Então abre o portão Abandona Abre o portão Passa boi Passa boi E abre vai você junto Tá bom? Vamos ver o decreto Você que já acompanha o canal Sabe que a gente faz um decreto juntos E depois a gente escreve Esse escreve É como... é pra... Como dizer Quando você escreve o decreto simplificado Que eu sempre faço um decreto simplificado É como se você transformasse Os comentários aqui Todos nós transformarmos os comentários aqui Num caderno de orações Só que esse caderno de oração Ele é mais potente Porque em vez de uma pessoa Fazer a oração pra um monte de gente Todo mundo tá orando por todo mundo Ou seja Antes de você escrever o comentário Você deseja do fundo do seu coração Que os... os... os decretos Cheguem pra todos Então você Entra nessa corrente Emanando amor Emanando bons desejos E você recebe tudo isso Então é um desejando pro outro Isso é realmente uma corrente Amorosa E poderosa Tá? Então eu faço o decreto junto Desculpa E aí na sequência Eu faço o decreto simplificado E aí o decreto simplificado Você escreve aqui desejando Que todas as pessoas Que vieram antes E todas que ainda vão vir Sejam abençoadas No seu decreto Por favor Aquário Samuel e caridade A gente tá falando Sobre a caridade E a compaixão Essa energia Ela tá muito relacionada A... 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 a chama rosa Do amor Envolvendo... é... envolvida Com a chama azul Né... o rosa com o azul Fica o violeta É... e... tem um quê de chama dourada O que que isso tá trazendo? É... é necessário que você olhe pra sua vida Com amor e compaixão Que você... é... seja generoso Com você mesmo Sabe? A caridade Ela... ela tem uma energia De servir Né... é... E aqui É muito você Servir ao seu propósito Ao propósito divino Que é o propósito da sua alma Quando você tá preso Em situações Onde a sua alma Não pode Se desenvolver Você tá pecando Contra o Espírito Santo De Deus Que habita em você Então... é... Antes de você praticar a caridade Antes de você praticar a compaixão Com o outro Você precisa Ter esses sentimentos Com a sua própria essência divina Entende isso? Então vamos trabalhar O amor próprio Tá? Através da compaixão Por você mesmo Através da minha presença divina Eu sou aqui e agora Eu apelo aos seres de luz Que estão envolvidos no meu caminho Eu apelo ao Criador Através do coração central Que direcione Em minha vida A chama rosa Pra que eu aprenda O alto amor Que eu consiga trabalhar Na energia da caridade Da generosidade Para comigo e para com o outro Eu sou aqui e agora A chama rosa A chama violeta A chama azul E a chama dourada Atuantes Pulsantes Vibrantes Em minha vida Gratidão Gratidão Eles estão falando Que pra alguém A generosidade E a caridade Tá relacionado Ao sucesso Profissional Fazer pelo outro Fazer pelo outro também Pedir por você E pedir pelo outro E o que você pode fazer pelo outro Decreto simplificado Eu sou Um ponto De luz Eu sou Um ponto De amor Gratidão Eles estão falando Pra alguém aí Não deixar De ajudar Quando for Solicitado Tem alguém Que vai precisar De ajuda E ajudar Amorosamente Você vai poder Ajudar E E ajude Porque Você vai ser A única pessoa Que o universo Colocou pra ajudar Esta pessoa Tá Então Faça isso Ok Então é isso Comenta aqui O que ressoou Deixa seu like Aqui na descrição Vai ter O whatsapp Pra quem quiser Fazer A mesa Radiônica São três Atendimentos Que estão disponíveis Para a minha Para a minha agenda Para a minha agenda Que eu repito Quanto uma vez Por ano Mesa radiônica Para abertura de caminhos Ou limpeza espiritual É um atendimento Combo Mesa radiônica Limpeza espiritual Energética Aquela super faxina E abertura de caminhos Na sequência E o tarot Com a mesa radiônica No caso O tarot É um assunto Que você quer Que eu veja E a mesa Vai trabalhar Em cima daquilo Que saíram Nas cartas Tá bom Então é um assunto Específico Meu relacionamento Minha vida amorosa Minha vida profissional Quero abrir uma empresa Quero saber Enfim Você vai me dizer Qual é esse assunto Eu vou ver O que sai E a mesa Vai ser trabalhada Em cima disso Tá Então Então eu ainda tenho Algumas vagas São poucas Porque eu não dou conta De tudo Porque eu já divulguei Tá E eu também te convido Pra seguir meu whatsapp Meu instagram E se você quiser participar Da jornada Devocional Recebendo todo esse material Todo esse conteúdo Então também tá aqui O link Do curso do Hotmart Um beijo Muita luz E vou terminar Com o Charanã Ganesha Que Ganesha seja O nosso refúgio Guia e protetor Até mais Até mais